A Paz de Cristo, meus amados irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, eu sou o Pastor Damas e mais uma vez quero propor a você que nós elevemos nossos pensamentos àquilo que o Senhor prometeu na sua Palavra, à promessa da vinda do Reino. E nesta ocasião quero confrontar nosso entendimento com essa proposição. Quando o Rei Jesus vier estabelecer o Reino, ainda haverá democracia? Essa é uma pergunta muito importante. O sistema de democracia que hoje atua em vários países do mundo, ele teve sua origem na Grécia, na Grécia Antiga, mais de 500 anos antes de Cristo. E esse sistema, em tese, a essência da palavra democracia quer dizer governo do povo. Naquela ocasião, na Grécia Antiga, era o Senado que representava a maioria do povo. Depois disso, os romanos incorporaram o mesmo sistema filosófico, o mesmo sistema cultural e também político dos gregos. Só que num sistema misto surgiu a República Romana e também com ênfase na democracia. Só que naquela ocasião, também era um sistema diferenciado do que é hoje. Porque muitas vezes tiveram líderes que tomaram a frente de tudo, governando como quiseram os Césares, os imperadores romanos. Então a democracia não era plena. Não era como você imagina. De qualquer maneira, no tempo de Jesus, já existia o sistema político da democracia. Porém, como foi dito aqui no primeiro vídeo desse canal, quando falamos da majestade de Deus, o sistema do governo do reino de Deus não é democracia. É ateocracia, porque se refere a Deus, e é uma monarquia. Deus é rei. E eu quero reforçar isso na sua mente. Salmo 47, verso 7. Então o sistema de governo do reino é diferente do sistema de governo humano, que hoje está em vigência na maior parte dos países. Isso já vai causar um choque, um conflito. Mas eu queria mostrar a você que desde a história primitiva até os dias de hoje, Deus estabeleceu a monarquia como seu sistema também para o povo da Terra. Daniel, o livro de Daniel, capítulo 4, verso 17, diz assim, O profeta Daniel disse assim, Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Deus é quem dá autoridade aos homens. E desde aquela época, do tempo antigo, a maioria dos povos eram monarquias. Eu quero ler para você ainda Eclesiastes, capítulo 8, verso 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem dirá? Que fazes? Então, enquanto houve na Terra, a imitação do que há no céu, o sistema monárquico, que durou por muitos séculos, veio a declinar no finalzinho da Idade Média, na Era Moderna, e terminou ali, historicamente, na Revolução Francesa, quando a democracia foi exaltada, e a monarquia absolutista foi, então, deixada de lado. Os reis perderam essa característica. Mas o texto bíblico diz que o rei tinha uma palavra soberana, suprema, que todos tinham que obedecer. E é esse sistema de governo, diferente do atual, que vai ser implantado na vinda do rei Jesus. Quando ele vier dos céus, não haverá mais democracia. Sinto muito para quem ama esse sistema de governo. Nós não estamos falando que agora deveríamos adotar a monarquia, principalmente ligada à corte de Portugal, ao reino de Portugal. Eu estou falando que, quando o rei Jesus descer do céu, o sistema de governo do reino de Deus vai ser implantado aqui na Terra, sobre os homens. E o sistema é monárquico, teocrático e monárquico. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5. A palavra fala assim, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da Terra. Jesus é o soberano dos reis da Terra. É aquele que exerce o seu poder, a sua soberania, sobre todos os reis constituídos da Terra. E a palavra do Senhor diz, Aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Tenha essa certeza. Ainda que você não esteja mais familiarizado com a monarquia, com esse sistema governo monárquico, nem pensa nisso, nem imagina isso. Hoje nós temos a democracia aqui na nossa república, no Brasil, e todos têm uma ideia de democracia como sendo direitos iguais para todos, tudo igualitário. Mas eu quero que você saiba, quando o rei Jesus descer do céu, o sistema que vai ser implantado, não só no Brasil, mas em toda a Terra, é a monarquia absoluta. Absoluta. Ele regerá com autoridade máxima, com soberania máxima, sobre todos os homens. E nós, os filhos de Deus, os santos, transformados em gloriosos, seremos então os co-herdeiros, os co-regentes com Cristo, com o rei Jesus, num reino estabelecido de Jesus e os santos sobre as nações. Para não ficar nas minhas palavras, e você pensar que isso é uma ideia particular minha, eu quero que você ouça mais um pouco da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 19, verso 11. João vê o nosso rei Jesus, vindo, majestoso, poderoso, um rei conquistador. E a descrição é fantástica. Eu gostaria de encerrar esse pequeno vídeo, mostrar a você como o nosso rei virá. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O rei Jesus vai enfrentar opositores na terra, tanto nas regiões celestiais dos demônios, como os homens também na terra. E ele vem para pelejar. E no verso 12 diz, os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. O nome do Senhor Jesus, humano que nós conhecemos, é Jesus, Yeshua, mas ele virá com o seu verdadeiro nome, que nós não conhecemos. E a palavra de Deus diz, é verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, o Logos de Deus. 14 diz, e seguirmos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Os exércitos do Senhor, que nós faremos parte. E o verso 15 diz, sai da sua boca, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar, do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. tem no seu manto e na sua coxa, escrito um nome, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. E aparece na minha tradução, em letras maiúsculas, esse título majestoso, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Eu quero voltar aqui, para terminar esse versículo, no verso 15, quando diz, que ele regerá as nações, com cetro de ferro. Essa ideia do cetro de ferro é poder absoluto, e também autoridade para julgar a humanidade. O nosso Rei está vindo a ele, e o sistema que vai vigorar sobre a Terra, é o Reino de Deus, a monarquia teocrática de Deus, com o Rei Messias, e os santos ao seu lado, sobre as nações sobreviventes, as batalhas que virão pela frente. Que você possa intronizar esse conceito na sua mente, enquanto aqui na Terra, obedecemos ao sistema dos homens, e obedecemos ao sistema vigente. Mas quando o Rei vier, se implantará um novo sistema sobre toda a Terra. Creia nisso, em nome de Jesus. Que você possa não só absorver isso para você, mas compartilhar com seus irmãos. Entra no nosso canal, Visão do Reino, inscreva-se lá, faça essa palavra ser divulgada em toda a Terra, prepare o coração da humanidade, dos seus amigos, para a vinda do Rei Jesus. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Amém e amém. Amém.